Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu vou estar apresentando um jogo diferente. Esse aqui foi o começo de uma nova série, dependendo do número de likes, o povo vai se tornar na série. Uma série de tesoura mara é jogos diferentes. Então, bora lá. O jogo do milhão, como muitos sabem, é um jogo de perguntas e você vai ganhando na cada pergunta certa. Isso aí, bora. Vamos voltar, aí. Vamos começar jogando. Tá, vamos escolher a matéria aqui antes, desligar essas, vamos colocar variedades. Tirar variedades, colocar história, geografia e ciências. Tá, vou começar aqui, deixa eu apertar aqui pra pausar, então vamos lá. Toma. O que marca a passagem da pré-história para a história? O surgimento da escrita, a agricultura, a agricultura sobre o fogo, o início da navegação, o surgimento da escrita. Ai, mandou bem, acertou. Ah, gente, estudei sobre isso em história, não sei o que é. Vamos ver qual é a pergunta que valeu em R$8.000, aí vem ela. Qual a primeira cidade fundada no Brasil? Olinda, Salvador, Vitória. Salvador, porque foi onde foi descoberto. Que vida, você errou. Vai começar um jogo. Vai começar um jogo. Vai começar um jogo. Moloscos está incluindo o polvo. Cefalópodes, Aligoquetos, Gastropodes, Apidopodes. Eu acho que é Cefalópodes. Posso perguntar? Certa a resposta. Então vamos ver, vamos ver qual é a pergunta que vale R$8.000, aí vem ela. Em geral, acima de quantos graus você considera que uma pessoa está com febre? Eu acho que é... Pular. Pular. Sim. Não faz parte do cérebro humano, o cerebelo, o bulbo, o nariz, o nariz. Está certo isso? Certa a resposta. Então vamos para a pergunta que vale R$4.000, vamos ver. Qual a porcentagem de água no peso de uma pessoa humana? 70% eu acho. Certa a resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale R$5.000, vamos ver. Quais espelhos podem projetar imagens? Somente os concavos? Somente os planos? Todos? Somente os... Como eu errei? Última minha partida, gente. Vai começar o jogo do pilhão. Meu nome é Kauan, tipo, vocês já viram isso, mas meu nome é Kauan. Kauan Thiago. Onde já é? História, variedades, espanhol... Depois eu vou fazer uma ação só com espanhol e inglês. Não quero mais comércio, mas não sou bom nas duas. Aí vem a primeira pergunta. Eu sou bom de ser branco. Eu tirei 100 minutos passados. Qual é a unidade de medida da intensidade do som? Qual é a unidade de medida da intensidade do som? Qual é a unidade de medida da intensidade do som? Cara... Você pula? Sim, vamos pular, cara. Qual é o tecido mais abundante no corpo humano? Ósseo. Cara... Você pula? A escala... A escala fariniente é adotada... Gente, pula a última vez. Qual é a profissão de quem trabalha na lavoura? Lavrador, labrador, louvorador? Acho que é lavrador. Você tem certeza? Ah, eu mandou bem. Acertou. Sabe o que a gente acertei? Primeira pergunta é a certeza. Então, vamos ver, vamos ver. Eu tenho todas as minhas opções para pular. Qual é a densidade... Qual é a décima letra do alfabeto? Acho que é K. Não, é J. A, B, C, D, E. F, G, H, I, J. Posso perguntar? Ah, eu mandou bem. A gente trapa a ser isso. Acertou. Por isso que eu falo que eu tava aqui. A cidade de Osaka está localizada em qual país? Osaka. Japão, eu acho. Posso perguntar? Ah, é correto. Está indo muito bem. É, a gente tá perguntando. Então, vamos para a pergunta que vale 4 mil reais. Vamos ver. Como pode ser chamado o animal que é criado em casa? Doméstico. Está certo disso? Certa a resposta. Vamos ver. Qual é a pergunta que vale 5 mil reais? Vamos ver. O cartucho sem projétil usado em tiro simulado é chamado de palheta, fichinho, palheta, grão. Tire aqui a sua casa do baralho. Três, nossa, gente. Fichinho. Cara, eu ia colocar no palito. Aí, mandou bem. Acertou. Eu escolhi o palito como alternativo, que era a letra C. Vamos para a segunda rodada de perguntas. O cartucho está valendo 10 mil reais. Vamos lá, 10 mil, 10 mil. A entidade que congressa comerciários é... Espera aí. A entidade que congressa comerciários é o... Acho que é SESI, não. SINAC, pode ser... Fiesp. Fiesp ou... Cara, Fiesp, Senai... Cara... Você entendeu a pergunta? Senai. Está certo disso? Não dá uma resposta errada. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, compartilhe. Vai começar o jogo do campeão. Fiquem bem. Fiasp ou... Legenda Adriana Zanotto